Rapaziada, na nossa aventura de hoje, eu e mais a minha amiga Manaviru, vamos estar vivendo a vida de um vampiro por um dia aqui no mundo do Minecraft. Então pode deixar muito, muito like nesse vídeo, já puxa a hashtag vampiro e ativa o sininho aí do canal pra vocês estarem recebendo todos os vídeos. Hello meus amantes e amantes, beleza? E hoje, amantes, estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft com a minha amiga Manaviru. Fala aí, Vilu. Que beboza, que que está falando? Ah, Vilu! E seguinte, rapaziada, na nossa aventura de hoje, eu e mais a minha amiga, vamos estar vivendo a vida de um vampiro por um dia. Isso mesmo, você está preparada? Eu estou! Eu sou uma vampira agora! É, então tipo assim, deixa eu olhar pra você. Nossa, Vilu, você está muito esquisitona esse sangue aí no seu rosto, não? Deixa eu até dar uma olhada aqui no rapaziada, olha o sangue ali na minha boca. Nossa, mas seguinte, ó, tipo assim, está de noite. Se amanhecer e a gente ficar no sol, a gente vai partir dessa pra pior, vai dar muito ruim, Zé. Verdade, então a gente tem que achar lugares escuros, não é mesmo? Sim, 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 sim. Nosso objetivo é esse e tipo assim, já vamos pegar um pouco de madeira aqui, porque a gente vai precisar lá pro futuro, certeza. E tipo assim, rapaziada, olha só, eu tenho o meu caixão, eu tenho uma armadura aqui também que eu vou estar colocando. Essa armadura é de vampiro, bro, e é muito, muito topzera, é supimpa e tem sangue aqui também para tomar. Porque a gente precisa tomar sangue, né, senão dá ruim. É isso mesmo! E Vilu, você está preparada aí para ser uma excelente vampira? Eu estou! Eu vou tomar sangue? E tipo assim, tem essa espada aqui também, rapaziada. Opa, para, paz. Mas essa espada aqui é muito topzera, deixa eu derrotar o zumbi. Beleza, derrotei. Calma aí. Tem um camarada aqui, Zé. Lobisome? Tem um lobisomem. Eita, areia aqui. Areia, não, não, não. Essa areia é muito forte, caraca, Zé. Tem um lobisomem, espera. Rapaziada, essa armadura aqui estava calhando eu ao utilizar meus poderes. Vilu, vem cá. É um lobisomem. Sei lá, Zé, parece muito com lobisomem. Calma. Deixa eu utilizar meus poderes aqui, rapaziada. Beleza, vou derrotar esse cara aqui, ó. Toma, vem. Caraca, Zé, é forte. Muito forte, me ajuda, Vilu. Eu vou te ajudar. Ai, ai, ai. Nossa, beleza. Não, eu acho que era um outro vampiro. Sei lá, Zé, estava muito esquisito. Calma. Então, tipo, eu acho que era um vampiro, rapaziada. E parecia muito um lobisomem, Zé. Esse vampiro estava esquisito, viu? Será que ele não era um imrito, não? É, ele pode ser, tipo, meio lobisomem e meio vampiro, né? Só, tipo assim, ia parecer muito mais forte. Ou eu tive sorte, né? Mas, ô, pessoalinha, vai amanhecer. Então, a gente precisa e necessita meter o pé daqui. Tipo, fazer uma caverna, hein? Um local aí para a gente sobreviver aqui. Então, me ajuda aí, pega a picareta aí. E vamos descer mais para baixo aqui, ó. Aqui eu vou descer para baixo, aí vai dar bom. E, rapaziada, eu quero saber de cada um de vocês, Zé, se vocês aí gostam muito, muito de vampiro. Da série aí, vampiro. Tem até duas séries aí no canal que eu já fiz de vampiro. Tem a do amor de vampiro. Que tem bastante pessoinhas aí que estão falando para a gente continuar com essa série, virou. É, a gente tem que continuar, né, lobisomem? Então, e tem uma outra série aí que eu tinha feito um tempão aí, mais uns amigos youtubers. Que o nome da série é Amigos Vampiro. Então, rapaziada, se vocês gostam de vampiro, puxa a hashtag 1. Agora, se você não gosta de vampiro, puxa a hashtag 2, demorou? Eu quero saber aí se os manas e as manas acham da hora a gente continuar ou não com aquela série, né? Do amor de vampiros. Então, seguinte, pessoinha. Eu acho que aqui já está muito, muito bom para a gente ficar aqui embaixo, né? E agora está saindo aqui no canal 4 vídeos de manhã, tarde e de noite, não é mesmo, lobinho? É isso daí mesmo, virou. Então, seguinte, mano. Se por acaso vocês aí não estão cientes, estão cientes aí agora. Então, ativa o sininho aí para vocês não estarem perdendo nenhuma aventura da família Wolf. E, pessoinha, bora expandir aqui esse local? Eu já sei, Zé, eu vou colocar meu caixão aqui, ó. Vai ficar aqui. Beleza, beleza. Agora, vamos expandir aqui esse local para ficar mais da horinha aí o espaço para a gente, né? Seguinte, eu percebi uma coisa. A gente não tampou o lugarzinho aqui. É, a entrada. Calma. Está de noite ainda, está de noite ainda. Beleza, manos. E deixa eu mostrar aqui para a rapaziada aí o seguinte. Calma. Olha o zumbi. Olha só, vou morder ele. Mordi? Caraca, Zé, foi uma péssima ideia eu morder esse zumbi. O que aconteceu? O sangue de zumbi tem veneno, né? É zumbi. Eu não parei para pensar nisso. Calma, rapaziada. Eu acho que está ficando de dia, manos. Lobinho, esconde logo. Calma, calma, calma. Estou derrotando aqui eles. Tenha cuidado, Lobinho. O sol já está quase se pôndo. Está mesmo, velho. Seguinte, está ficando de dia, manos. Deixou fechar aqui. Beleza? Então, tipo assim, aqui dá para eu mostrar para vocês. Essas são as habilidades e a força de um vampiro, rapaziada. Tipo assim, agora eu estou muito, muito mais forte que antes. Estou muito mais rápido também, ó. Rapidão. Não dá para eu demonstrar muito aqui porque o espaço aqui não é muito legal. E aqui, eu vou ter que esperar agora passar o efeito, né? Beleza, aqui, ó. Aqui eu vou e viro o morcego, Zé. Eu consigo também chamar aí os amigos morcegos, olha. Viu? Cadê tu, pessoal? Aumentou aí o lugar, o espaço. Já estou aumentando. E esse morcego aí na sua frente aí? Caraca, virou. Você me derrotou, Zé. Deu ruim. Ô, pessoalinha, cadê o lugar da gente? Ou seja, vai dar ruim. Estava na minha frente. Você me derrotou, velho. Deu muito ruim, calma. Aqui é um morcego para você? Não. Você me derrotou. Não é eu, não. Caraca, Zé. A Viru não teve piadade comigo, não, mano. Mas é porque eu estava tirando aqui a pedra. Cheguei aqui. Então, ó, pessoalinha. Quando você vira morcego, você fica, tipo, menos forte, entendeu? Então, qualquer coisinha... Você morre, Zé. Isso daí que eu ia explicar para vocês, mano. Tipo, quando a gente está aqui na forma de morcego... Olha só meus corações ali. Qualquer coisinha, um hit, eu já falei, Zé. Então, esse é o lado ruim aí de virar morcego. Mas é muito top você voar, né? Fazer altas coisinhas que nem só morcego consegue fazer. Mas, pessoalinha, eu vou colocar isso daqui aqui agora. Você ia apoiar. Não, coloca aí. Esses dois aqui vão ficar aqui desse canto, ó. Aí, beleza. Está muito, muito daorinha. Olha só o espaço da gente. Só que, tipo assim, a gente pode expandir esse local aqui. Então, Viru, bora tirar um cochilo. Vamos! Eu já estava querendo dormir. Dormimos, rapaziada. E agora... Deixa eu virar aqui o mocego, beleza. Não me derrota dessa vez, viu, pessoinha? Voltar ao normal aqui. Dá a bola, dá a bola. Calma aí. Deixa eu mostrar aqui para os mans e as manas. Anoiteceu. Então, tipo assim, aqui o certo é a gente dormir de manhã e ficar acordado pela noite, né? Porque o vampiro é assim. Ele dorme de manhã e de noite ele sai para a rua e vai atrás das pessoinhas e tudo mais. E, Viru, cadê tu aqui em cima, pessoinha? Eu já estou indo! Estão de boinas. Agora a gente pode mostrar aí para os mans e as manas a nossa super e mega habilidade de vampiro, né, Zé? Então, calma aí. Deixa eu só dar um spawn point aqui, rapaziada. Belezinha? Me segue aí, Viru, que eu vou procurar aí uns mobs. Já encontrei, Zé. Deixa eu ativar aqui essas habilidades. Olha só. Somos muito fortes, Zé. Deixa eu derrotar eles aqui. Olha só, tipo, somos fortes demais, cara. Somos muito, muito fortes. Isso daí mesmo. Calma, deixa eu tomar sangue aqui, porque quanto mais você utiliza só a força, você fica com mais sede de sangue, né? Verdade. Então, é o seguinte, deixa eu colocar até essa armadura aqui de vampiro, que é muito topzera. É, Zé, eu também vou colocar. Coloca aí, coloca aí. Cadê os mobs? Olha só, Manos, eu estou muito verói, Zé. Estou rápido demais. Estamos muito rápidos. Calma, aranha. Aranha aqui. Derrotamos. Vem, vem para cima, Aranha. Eita. Aí. Tipo assim, é muito, muito daorinha viver a vida de um vampiro. O quê? Nossa, Viru, tem muitos esqueletos aqui. Caraca, derrotei um. Eita, vou derrotar esse outro aqui. Olha só. Pronto. Ficou até o túmulo aqui do esqueleto. Mas é o seguinte, Manos, essa foi a nossa aventura aí de hoje. Se por acaso vocês gostarem, deixa aquele likezão, likeoso. Me seguem aí nas redes sociais, que é muito importante. Está aí na descrição, beleza? Principalmente no meu Instagram, que por lá eu fico ativo interagindo com cada um de vocês. Demorou? Viru, dá um tchauê para o povo. Bye, bye. Fica com Deus. Um grande abraço aí do Mano. Lobinho falou aí. E fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.